Vou começar assim, com essa imagem de flores, que a nossa cidade foi muito conhecida, por muito tempo. A cidade das flores. E nesse jardim imenso de flores, vou dizer que a minha cidade está completando 73 anos, dia 2 de abril de 2022. E logo de manhã, sempre recebo assim, nesse jardim da minha casa, esse jornal, que me acompanha há muito tempo, ou que eu acompanho o jornal há muito tempo. E hoje é aniversário de 73 anos, eu vejo várias notícias, entre as quais do nosso prefeito, onde ele faz balanço de obras e fala do sonho de ser governador ou senador após 2024. Olha o que está escrito na página 3. A Chiuxi diz assim, Suzano é jovem, uma cidade que vem se desenvolvendo muito, vários investimentos nos últimos cinco anos. Tenho certeza que estamos contribuindo muito para a cidade, junto com a minha equipe. Deixa eu fechar aqui nessa foto, para que vocês todos possam visualizar o prefeito de nossa cidade, que hoje completa 73 anos. Gente, olha a minha felicidade. Consegui vir aqui até a prefeitura de Suzano, para comentar sobre o aniversário. Olha a flor linda que a gente encontra aqui na entrada. Vamos ver se eu consigo ir mais adiante, porque parece que começou uma chuvinha, né? Olá, pessoal. Eu estou aqui em frente à prefeitura de Suzano, para comentar com vocês sobre o aniversário hoje, dia 2 de abril. Estou muito feliz que eu consegui pegar, sim, essa visão linda, não é? Para falar com vocês e desejar a Suzano um parabéns. Feriado. E eu dei uma olhada aqui. E eu estou filmando aqui dentro, gente. Nesse feriado. Estou aqui no térreo. E aqui no térreo tem o departamento médico, o posto da guarda civil municipal. Tem a sala de licitações, o depósito do fundo social de solidariedade. A praça, a cidade das flores, o balcão de informações e as escadas. Estou indo para as escadas agora. Para quem não conhece, aqui é a central de segurança integrada. Lindo, não? Parabéns, Suzano. Vamos ouvir essas bombas enquanto isso, não? Passando por aqui. Passando pelo fórum, hein? Onde eu trabalhei na minha juventude. Na época em que o fórum foi inaugurado. Olha quanto tempo atrás, hein? Trabalhei aqui quatro anos. Foram anos de muito aprendizagem. Hoje eu estou aqui, do lado de fora. Inscreva-se no meu canal. Marilza Caria. Inscreva-se no meu canal. Por que não agora? Marilza Caria.